Nem o Rio de Janeiro, nem o Brasil merece o que está acontecendo. Sou o professor Luiz Flávio Gomes, curta esta minha página e eu estarei gravando mais vídeos para você. Não merecemos essas crises todas causadas por lideranças de PP, PMDB, PSDB, lideranças, caciques, geraram essa crise brutal do nosso país, uma crise de ética, corrupção para todo lado, crise econômica. Outra coisa, governador eleito democraticamente, como que está preso? Está preso porque tem provas e porque fizeram absurdos, particularmente no Rio, vários governadores presos. Claro que presos, fizeram absurdos, levaram o estado do Rio à falência, assim como outras lideranças estão levando ou levarão o Brasil para também a falência. Essa história de eleito pelo povo não pode sofrer ações de justiça. Esse é o erro que o Supremo cometeu ao favorecer Aécio Neves, dizendo Aécio Neves foi eleito, por isso é que tem que voltar para o Senado. Está aí o homem agora, na sua cadeira do Senado, e nós não concordamos com esses absurdos. O povo não elege governante para roubar. Ninguém elege governante para ser ladrão. A questão é essa. Por isso que eles estão respondendo que o Aécio não deveria estar no Senado, Os governadores do Rio estão na cadeia, deveriam mesmo estar na cadeia. Outras lideranças políticas, Geddel, Henrique Alves, Eduardo Cunha também estão na cadeia. Mas o que eles merecem? Pelo que fizeram e pelo tanto que geraram de sofrimento para o povo brasileiro. E tem mais lideranças que têm que ir para a cadeia. Compartilhe este vídeo. Nós não podemos concordar com esses discursos absurdos que tentam encobrir a corrupção, como se corrupção não fosse nada. Nós não podemos tolerar isso na nossa sociedade. Vamos fascinar todos esses corruptos em 2018. Construir uma pancada da ética do parlamento, dos parlamentos todos. Vamos juntos. Curta minha página. Eu te farei mais vídeos. Compartilhe este vídeo. E vamos que vamos. Avante, avante. Comente aqui. Você concorda com isso? Você concorda que governante eleito democraticamente não pode ser preso? Como não? Como não se é um ladrão? Comente aqui. E eu estarei comentando os seus comentários. Sucesso.